Os documentários brasileiros levam para as telas de cinema a vida e a obra de personagens que marcaram época. Cada cineasta imprime um olhar diferente para realizar e contar essas histórias. Futebol, música e a corrida pelo ouro. João Saldanha, Bizerda Silva e Serra Pelada. Na TV Brasil, sábado, 8h30 da noite, na sua revista do cinema brasileiro. Futebol, música e a corrida pelo mundo.